Hoje é um dia muito especial para o mundo todo, porque hoje se comemora o dia mundial da normalização. Especialmente aqui no Brasil, é um dia muito importante, porque a BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, há 84 anos, elabora as Normas Técnicas do Brasil, é um fórum único de normalização, além das Normas Técnicas, também tem a certificação, desde 1950, certificação de produtos e sistemas, e também prepara cursos e treinamentos profissionais especializados em diversas áreas. A BNT, a Norma Brasileira, é uma autorregulamentação da sociedade. Nós usamos a Norma no nosso cotidiano de todos os dias. Então, portanto, a BNT, ela tem um papel preponderante, principalmente na contribuição de políticas públicas. E ela tem a participação de toda a sociedade, porque é uma autorregulamentação da sociedade, e toda a sociedade participa, democraticamente, da elaboração de normas, que vale em todo o território nacional e ainda contribui para a elaboração de normas internacionais no âmbito da ISO, que é a BNT do mundo, com a participação de mais de 180 países. Então, portanto, registro aqui hoje, esse dia de muita alegria, de muita felicidade, comemorando o Dia Mundial da Normalização, especialmente no Brasil, com a nossa BNT.